Os investidores da construtora automóvel alemã Volkswagen iniciaram esta segunda-feira um processo judicial contra a empresa, exigindo 9,2 mil milhões de euros em imunizações. No centro da questão está o escândalo das emissões dos motores a gás óleo. O escândalo já custou à Volkswagen 27,4 mil milhões de euros em multas. A Volkswagen foi exposta ao reclamar uma tecnologia líder mundial em motores a gás óleo. Em junho de 2008, a Volkswagen já sabia, não ia conseguir. Isso deveria ter sido anunciado ao mercado. Em vez disso, a Volkswagen obteve de forma fraudulenta um certificado para os motores nos Estados Unidos. A partir daqui, a Volkswagen fez betota e tal deve ser dito de maneira clara, porque gerou milhões e milhões de riscos. De recordar que nos dias imediatamente a seguir ao escândalo, as ações da Volkswagen perderam até 37% do seu valor. Dentro de alguns dias, o governo alemão vai anunciar a decisão se e quando serão instalados mais equipamentos após um tribunal ter decidido a proibição de veículos a gás óleo em Frankfurt.